E o padre acusado de matar atropelado Ângelo Marcos dos Santos Nogueira, suspeito de furtar a casa paroquial de Santa Cruz do Rio Pardo em maio de 2022, será submetido ao Tribunal do Júri. A decisão a respeito do réu Frei Gustavo Trindade dos Santos foi assinada nesta segunda-feira, dia 27, pelo juiz Pedro de Castro e Souza da Vara Criminal de Justiça Estadual em Santa Cruz do Rio Pardo. O padre responde em liberdade por homicídio qualificado após o promotor responsável pedir o aditamento da queixa contra o religioso por conta da morte de Ângelo no dia 27 de julho de 2022 por complicações decorrentes do atropelamento, segundo o laudo do Instituto Médico Legal. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem atropelado furtou a casa paroquial da Igreja São Sebastião arrombando uma das janelas. Ele fugiu do local levando três moletons e uma camiseta. Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento na Avenida Tiradentes. Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro atinge Ângelo, que é arremessado. Acesse o nosso ombro do Instituto Médico Legal de Justiça Estadual na Avenida Tiradentes. Acesse o nosso ombro do Instituto Médico Legal de Justiça Estadual na Avenida Tiradentes. Obrigado.